Cara, o trabalho, assim ó, vale falar, o trabalho que essa menina faz, cara, o profissionalismo que a Rebeca tem, é coisa assim fora da, sabe, fora da casinha, cara, que profissional e que pessoa sensacional que é essa menina, cara, é. Sabe, meus parabéns Rebeca, profissionalismo, nossa, monstro, 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 cara, essa mulher, essa menina é, cara, não tem nem palavras pra tecer o que ela, o Alan, ele, ele procura se cercar de pessoas muito competentes, né, pra, pra, pra fazer parte da D78, então, exatamente, exatamente, é, muito legal ver isso, e olha que legal que eu acabei de receber um superchat aqui, do nosso patrocinador da Modena, o José Cosetienz DZX, para quem acertar o piloto que fizer o maior número de pontos na próxima R3 Talent. Boa, hein? Ou seja, tem que somar a corrida de sábado e a corrida de domingo. De domingo. E aí, quem acertar o piloto vai ganhar uma, uma, uma corrida, porra, brincadeira, porra, prêmio usando um conto, meu amigo. É, é isso aí. Prêmio usando, chutando, Pablito, eu acabei não conseguindo assistir ao vivo, porque eu já estava indo pro aeroporto, fui acompanhando no celular, Pablito. Cara, feliz demais, é, vitória do Leozinho aí, é, sensacional, merecia muito, ele vem batalhando muito por essa vitória, meus parabéns, Léo. Aí, daí é o que você disse, daí, cara, aí pra baixo é, é tudo fera, ó, Kevin Fontainha, Enzo Valentim, Gustavo Mans, Fábio Florian, não tem como você destacar alguém, entendeu? Aí é uma questão de, assim. É, vamos ler todos os nomes aí, porque eu acho que todos merecem o nosso destaque, cara. Primeiro, Léo Manella, segundo, Kevin Fontainha, terceiro, Enzo Valentim, quarto, Gustavo Mans, quinto, Fábio Florian, sexto, Renan Fui, sétimo, Enzo Macapane, oitavo, Luca Augusto, nono, João Facinelli, décimo, João Arratti, décimo primeiro, Rafael Fernandes, décimo segundo, Matheus Machado, décimo terceiro, Cauã Rodrigues, décimo quarto, Miguel Henrique, décimo quinto, Brian Ligeirinho, décimo sexto, Alzamba Rossi, décimo sétimo, Alex Cauã, décimo oitavo, Felipe Campos, décimo nono, Enzo Calgaroto, vigésimo, Lucas Isaías, vigésimo primeiro, Cacá Fumaça, vigésimo segundo, Kaique Lana, vigésimo terceiro, Facundo Moura, e vigésimo quarto, Cauã Calgaroto, que teve problemas. Na verdade, o Cacá Fumaça e o Kaique Lana estavam lá na ponteira disputando, na última volta, acabaram se enroscando, coisa de corrida, e os dois conterrâneos de Brasília, acabaram saindo da pista e não completaram. Menos mal que ninguém se machucou, né, Edson? Não, eles se machucou, obviamente. Mas foi, a gente analisando o critério da corrida, foi uma pena, foi uma corridaça os dois, né? Bendito bico de pato, né? É. Ô, curvinha, né, cara? Nossa, velho, cara, isso aí tem história. Quem nunca, né, foi ao chão ali, né? Quem nunca, né? Quem nunca foi ao chão ali, né? Vamos ver mais um videozinho aqui, cara, porque, pô, eu preciso falar de alguns desses caras que eu tive a oportunidade de bater papo lá, cara. E fiquei muito feliz, né, cara? Só pra ilustrar um pouco do que aconteceu, vou deixar o volume um pouco mais baixo aqui pra gente ir comentando, Pablito. A corrida teve transmissão no YouTube, né, e posteriormente na Bandsports. Eu vi a hora que eu cheguei no hotel no Bandsports a corrida de novo, cara, muito legal. Legal demais, né, cara? Nossa senhora. Cara, é um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. E o Léo Manella, que ficou em primeiro nessa segunda corrida, conversei com o pai dele e tal, né, e ele tava muito confiante, assim, né, muito mais confiante do que na última vez. Porque o Léo veio de vitória também na 400 lá no Superbike Brasil. Sim, verdade. Isso fez muito bem pra cabeça dele, né? Então, no sábado ele teve alguns problemas e tal, problemas que eu digo de corrida, né, não conseguiu botar a estratégia dele em jogo. No domingo, cara, eu falei pra ele, ó, Deus, parabéns. Falei, Léo, parabéns pela estratégia. Fez a estratégia, uma estratégia certinha. E aí ele respondeu agradecendo, falou, pô, sabe quanto isso tem valor, quanto isso é importante, né? O Léozinho é show de bola, cara. Então, parabéns pra ele, pro pai dele, que tá sempre tendo suporte lá. É que essa corrida é tão difícil, gente, é tão difícil, porque a gente nem faz análise da competência do piloto, porque aí todos tem. É, como a gente tá falando, assim, é um detalhezinho, às vezes, a mínima coisa que pode custar a vitória do cara, entendeu? Então, pô, que bom, fiquei muito feliz também. Também ficaria feliz se fosse outro, mas especialmente com o Léo, fiquei bem feliz, porque ele vem batalhando há muito tempo atrás disso. Fez a estratégia perfeita, e como você comentou, Mutex, e ganhou essa corrida aí, que vai fazer muito bem pro campeonato e pra ele também. É... Tchau. 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 Tchau.